Os raças são madura, ticta e kushaya, que são traduzidos para português normalmente como doce, amargo e adstringente. Então a gente tem muita noção na nossa cultura da história do prato colorido como sendo saudável, certo? E no verão, o prato colorido no ayurveda não é colorido, ele é basicamente amarronzado e esverdeado. A cor laranja e vermelha, no geral, meio que deve desaparecer, salvo algumas pequenas exceções. Por exemplo, aquela pimenta biquinho, principalmente se ela for natural, se ela não for em conserva, ela pode aparecer. A pimenta aroeira, ela pode aparecer também. Mas são coisas aromáticas, ok? A ideia do almoço no verão é que a gente, por estar muito exposto aos raças, catu e amela por conta do calor, Quanto mais intenso é o calor e seco, mais esse clima é catu. Quanto mais quente e úmido, mais esse clima é amela. Ok? E o salgado também é uma coisa que a gente não precisa comer muito nesse período, ok? Porque esses três raças, elas têm o agne na composição deles. E a ideia é que o verão, pelo menos no Brasil, a gente lá no curso do Achuini está vendo isso mais com detalhe, mas o ponto fundamental aqui da gente é, no Brasil, é mais válido considerar que o verão é a estação que tende a agravar mais o pita das pessoas. Ao contrário do que é o texto clássico, que tende a ser o outono, etc. Mas no Brasil, via de regra, o conceito de primavera começa a esquentar, ok? O verão o bicho pega, as monções é uma água de março do Tom Jobim, que no geral as pessoas não têm muita consciência. E quando chegou outono, as pessoas começam, principalmente os pitões, começam a ficar felizes de que vai voltar a poder respirar, certo? Então, esses três raças, eles são raças que ajudam a perder, ou digamos assim, gastar o agne do clima comendo coisas que não têm isso para a gente pacificar. Então, se no verão a tua alimentação for um prato basicamente marrom, cinza e verde, cara, você vai ficar muito tranquilo na tua vida. Lá no Kerala, branco também pode ser uma cor, né? Ah, não falei para você, mas coco, água de coco, você sabe. Mas a carne do coco também é uma coisa que a gente usa bastante na nossa granola de verão, etc. Então, lá no Kerala, assim, eles basicamente comem na folha de bananeira, porque a folha de bananeira esfria, e comem muito coco. Tem um doce lá que eles usam, que é basicamente coco e embrulhado com algum tipo de arroz, que é frio também. E açúcar mascavo. Dos temperos, erva doce é muito bom. Tem uma coisa chamada o Endro, que é o Dio. O Dio para fazer doce é um espetáculo. Você pega aquela nossa cementola lá, da girassol, uva passa, semente de abóbora. A semente de abóbora, ela é um pouco picante. Então, não pode ser uma quantidade muito grande. Ok? Tem um, digamos assim, um doce que eu sempre deixo disponível no verão, que é bastante semente de girassol, bastante uva passa. Tâmara, se você quiser. Alguma coisa de semente de abóbora. Ok? E aquela noz chilena. É com cara de cérebro. Aí você tasca açúcar mascavo, tasca erva doce. E tasca esse treco que é o Endro, o Dio. E pode botar um pouco de cardamomo também. É muito aromático. Ok? E é um negócio que dá para você mastigar, assim. Dá para sair do surf e comer isso, numa boa. Porque a tâmara, o... Se a pessoa tiver alguma restrição de açúcar, etc. Só a tâmara e o alva passa já dá um efeito bem bom. Ok? Então, no Brasil não é tão fácil achar isso. Mas, tanto o Endro, que é uma coisa chave no Brasil, quanto a semente de aipo selvagem. A semente de aipo selvagem é celery seeds, o nome dele no inglês. Que é uma coisa que é bem amarga. Bem amarga. E ajuda a gente a poder temperar a comida, assim, para aumentar o efeito do amargo e refrescar bastante. Só cuidado para não comer demais. Porque ele, que nem um fenogrego, ele pode dar uma amargada na comida. Então, os raças que a gente vai comer, eles vão ser esses raças prioritariamente madura, tíquita e cachaias, que são os que tendem a tratar pita. Ok? Mas, por exemplo, o mel, que é madura, ele esquenta. A rapadura, que é madura, ela esquenta. Então, dos maduras, o açúcar mascavo, em termos de adoçar, assim, é o melhor. E o das frutas, daquela lista que a gente já falou lá. Das frutas que eu esqueci, pode anotar aí. As bananas, que é um tema específico. A prata, não. O que em São Paulo, eles chamam a banana d'água de banana nanica. É uma que é bem cilíndrica, assim. Ok? Essa banana é mais tranquila, desde que ela esteja bem madura. A banana ouro, maçã, pequenininha, assim, é de boa. Ok? Ah, eu esqueci de falar, tem receita lá no canal. O chutney é de geló, o melhor para essa estação. Chutney de geló, chutney de machixe, é muito bom. E das mangas, a manga espada, aquela que você pode comer com a casca, é bem verdinha. A manga espada amarela, não. É uma manga espada que a casca é verde. A casca dá para você comer, é super adstringente. Aquilo dali, para a questão de fazer com que o bolo fecal fique menos aguado, é bem bom também. E tem uma manga que se chama manga palmer, que a parte de cima é vinho roxo, vermelho, e a parte de baixo é verde. É essa palmer que eu estou falando. Ok? Essa daí também é bom para pita, porque ela não esquenta. Já a tome é uma manga que esquenta bastante. Então, tem que ver de acordo com a cidade que a pessoa está, etc. Mas, nesse contexto de São Paulo que a gente está falando, aí está bom. Então, essa comida, se você for ver a descrição que a gente falou, das coisas que a gente falou, desde lá da bardana ao tofu, etc. Tudo isso tende para uma coloração marrom, acinzentado, esverdeado, ok? Ou esbranquiçado. Repolho, por exemplo, também pode ser couve-flor, também lá no grupo do verde. Ok? A espargo é excelente. Principalmente a espargo sem ser de conserva e alcachofra, cara. Se você puder comer, no verão, a espargo e alcachofra. E tem um treco chamado melão de São Caetano. É difícil de achar quando você for comprar a bardana e a raiz gelótus lá no japonês. Procura o melão de São Caetano, que é o carela. É um treco bem amargo, você come pouco por refeição. Ok? Bom, e do Amla, do Lavana e do Katu? O Katu, a gente vai procurar o Katu mais aromático. Então, uma das coisas que eu super sugiro é o Zatar. Principalmente daquela marca Zene, eu acho que é Z, 2S, 2N e Y. É a que eu recomendo também a flor, a flor não, a água de rosas. Pegar uma meia tampinha daquela água de rosas, botar num litro d'água e tomar aquilo. Principalmente quando estiver quente e úmido. Rio de Janeiro, aquilo é um espetáculo. São Paulo tem que tomar um certo cuidado com a secura do clima. Ok? Então, dos picantes, a gente vai para o Zatar, vai para o Tomilho. Vai para o Semente de Aipro Selvagem. Ok? E atenção para o Ayurveda, hortelã. Ele tem o efeito digestivo de esquentar. Menta é diferente de hortelã. Ainda que eles fazem parte da mesma família, que é o menta, do latim, tem o menta piperita, que é o hortelã, que você come na boca, mas ele no sistema digestivo esquenta. E a outra menta, que é menta, não lembro o nome, são, sei lá, 15 tipos de menta. Mas é uma menta que, de fato, te mantém fresco. Ok? Então, já falei da Semente de Coentro, hibisco também é um tempero que a gente usa bastante. Tem aquele chá do hibisco, Semente de Coentro e erva doce. Você deixa isso na água de noite. E de manhã você toma essa água, para não ter que fazer chá, que é o chá de infusão fria. Ok? Quando eu falo não ter que fazer chá, é o chá de infusão quente. Porque no verão fica muito difícil de tomar coisa quente. E ainda com essa água de rosas, assim, cara, você toma aquilo, aquilo sai refrescando o teu sistema. É um espetáculo para o pita. Ok? E do saborácido? Saborácido você pode pegar um pouquinho de vinagre de maçã, que é um vinagre menos quente, e usar na tua alimentação para ter um pouco de saborácido. Ok? Mas, mostarda, ketchup, essas coisas, azeitona, tudo que é conserva ao capar, essas coisas você tem que tomar muito cuidado. De repente, um palmito em conservas, principalmente se for de pupunha, que o de açaizeiro tem questões ecológicas ali no meio do caminho, de vez em quando comer um pedaço, assim, você vai lá no restaurante, aí o ácido todo do âmula, todo da refeição, é um pedacinho de palmito que você botou. Entendeu? Mas esses vinagres comuns, tomar cuidado, ok? Procurar mais o vinagre de maçã. Ele tem um efeito mais assim. Romã, teoricamente, é uma fruta muito boa para pita. Amelá a gente não tem no Brasil com facilidade, mas romã é uma fruta que pode comer durante a refeição, não tem problema. Então, comer uma salada de pepino com romã no início da refeição, isso é uma estratégia que a gente faz na Índia. Pepino, romã e uva passa. Cara, aquilo dali pega a tua temperatura e faz... É um espetáculo, ok? Mas coisas ácidas, a gente deve comer um ácido, assim, bem suave, tipo da carambola, do abacaxi, tudo que está muito doce já. E você tem aquele ácido residual, ok? Do pêssego, esse tipo de coisa. Kiwi tem que tomar muito cuidado. Kiwi tem que estar muito doce. Kiwi é melhor deixar mais para frente, ok? Então, todas as frutas ácidas, a gente toma com certo cuidado, procurando deixar ela num ponto de madura já quase que foi. Ok? Então, sabor ácido, você pode comer, de repente, na pimenta biquinho e conserva que você pegou uma ou outra, mas é residual. E o salgado, eu particularmente uso o sal rosa pela facilidade, mas tem o sal preto, que é um sal de enxofre, etc e tal, que ele é bem mais terapêutico, bem mais caro, não tão fácil de achar. Mas se você quiser ir atrás dele em supermercado gourmet, eu já vi vendendo no pão de açúcar. Não é um negócio impossível de achar, ok? Que é um sal muito rico em enxofre. E dos temperos picantes, cuidado com a quantidade de orégano. Cuidado com a quantidade de manjericão. Essas duas coisas esquentam muito. É melhor ir para o tomilho ou para o alecrim desses que a gente tem fácil. Ok? E naquele chá também, se você quiser, você pode botar um pouco, depois que você fez ele de noite, a quantidade de hibisco, semente de coentro, erva doce e tal, você pode misturar a quantidade que você quiser, etc. Pode ter folha de jasmin também, mas não é tão fácil de achar. Às vezes a água de rosa é mais fácil. Tinha alguma outra coisa que eu ia falar? Ah, o boldo. O boldo, depois que você fez esse chá, você pode pegar uma folha ali e jogar ali. E ao longo do dia ir tomando aquela água ali com um pouco de boldo. Mas, se deixar o boldo de noite inteiro, pode ser um negócio que ele vai ficar um pouco fermentado. Quando você deixa a folha assim, que ela não está ressecada de noite inteira, pode ser que ela vire o chá rápido demais e fermente se você estiver num clima muito quente. São Paulo, não sei se isso acontece, mas no Rio de Janeiro, de noite, quando está quente, mano, está quente mesmo. Você fala assim, vamos para a praia, que a lua está quente. Rio de Janeiro, verãozão, 10 da noite, se você quiser tomar banho de mar, você fala, nossa, agora sim. Agora está na temperatura boa, que delícia. Então, deixa eu ver mais o que de alimentação, dessa parte assim. Dos raças, eu acho que eu já comentei as exceções. Ah, e gui é muito importante para refrescar, mas se a pessoa for vegana, o óleo de coco também tende a ajudar bastante. Só cozinhar com óleo de coco. Até o óleo de girassol esquenta um pouco, para um calor muito intenso. Então, muito óleo de coco. Se você quiser pesquisar na internet, alimentação do Kerala. Alimentação para o verão é, no geral, com receitas típicas do Kerala, do tamionado, etc. e tal, que é a parte mais do sul da Índia, que é bem quente. Ou do Sri Lanka também, toda aquela faixa ali. Ok? Acho que com isso está de bom tamanho. Alguma dúvida? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê, arroba gmail.com, que te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong. Tchau! Tchau! Tchau!